Ô Mel, ô Mel, bora produzir conteúdo, bora minha filha produzir conteúdo, a internet tá sem conteúdo, Mel, bora minha muita besteira, Mel, só tem besteira, todo mundo é comediante agora, bora produzir conteúdo, mulher, a gente fica conversando, a gente fala de vários assuntos, né Mel, você não quer não, é, você não quer mais produzir conteúdo, não, e agora que você é a queridona da internet, você não vai não, Mel, tá surgindo um monte de cachorro novo, de cachorra preta, tem uma cachorra preta, viu, você vai perder seu lugar, né, como é que você vai ter ração todo mês, batendo certo, E aí Mel, seu mundo é digital, Mel, você não é mais digital não, minha filha, bora meu Mel, produzir conteúdo, 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 você não vai não, é, ei, se eu não tenho mais nada pra dizer não, eu também às vezes acho que eu também não tenho mais nada pra dizer não, Mel, o que que a gente vai fazer agora se a gente não tiver mais nada pra dizer, quando eu vou produzir esse conteúdo, é, Mel, bora rua, bora rua então, bora, já rolou, venha Mel, bora, bora ali Mel, venha, se é que não tem conteúdo, bora pra rua, bora Mel, Mel, você quer produzir conteúdo? E aí, meu filho, não é, meu filho, ninguém tá produzindo conteúdo, gente, não, meu filho, nada, não quer dizer nada pra internet hoje? Gente, gente, você quer produzir conteúdo? Porque você vai fazer um conteúdo pra internet, tá bem sua cara agora, bora, vamos, hein, pai, eu acho que agora a gente vai produzir um conteúdo, quer ver? Gente, eu amo a minha vida, nem a suazeicho não, não, minha irmã, a sua restroom, a sua��a éялimita, eu acho que agora a minha Eastman é invasorado, não, eu acho que agora a minha irmã, eu acho que agora, não, eu acho que agora a minha irmã está produzindo conteúdo, não, eu acho que agora é a família a minha irmã, porque eu no passado a minha irmã é av medication, mas a minha irmã é oughnão em bunkencing, eu não acho que agora eu quero produzir um conteúdo, porque agora é o oxygena do nosso órgão, eu acho que agora, eu não acho que agora é o mesmo tempo, eu acho que agora, eu só entendo com ele, comoênio, eu acho muito, só caffeinea, mas eu não sei muito, não, porque é tempo pra te, não? Onde você 1968 tem, eu acho que año que não sou, porque eu acho que? Obrigado.